Porto Alegre registrou o menor número de infrações em 5 anos, este no ano passado, em 2015. Fiscalização, penalizações mais caras, motoristas e pedestres mais cautelosos são alguns dos fatores que contribuíram para essa mudança. Cuidado, todo motorista diz que toma. Celular, nem pensar, sinal vermelho e diversos descuidados. Até porque a infração de trânsito pesa no bolso. É multa, em cima de multa vai machucar muito, o cara vai ficar sem, só pagando multa e multa. Mas desta vez, conforme dados do DETRAN, o sinal vermelho foi para as multas de trânsito. Nos últimos 5 anos, o maior índice ocorreu em 2012, quando houve 570 mil autuações. Em 2015, foram 412 mil, quase 160 mil multas a menos. Para IPTC, esse resultado começou a ser construído há 3 anos. Quando a empresa formou um grupo de análise de acidentes, que monitora e indica o melhor local para intensificar a fiscalização. Através dessa análise, da estatística, da ocorrência e a escala desses agentes sendo utilizada com esse fim de prevenção, tu escala ele num local com menor volume de veículos em circulação, portanto tem a possibilidade de flagrar um número menor de infrações de trânsito e, portanto, tem uma redução da quantidade, mas a qualidade, ela é importante. A infração mais frequente em Porto Alegre é o excesso de velocidade. A multa depende do limite excedido pelo motorista. Os valores vão de R$ 85 a R$ 574.